Música Esse momento aqui é um momento muito importante, né? Hoje 7 de setembro, um momento comemorado no Brasil inteiro e diante das circunstâncias desse ano, nós estamos vivendo um momento diferente. Não está tendo aquele desfile cívico com todos os alunos, com todas as escolas presentes, aquele momento bonito não está acontecendo. Mas nós estamos aqui prestigiando o achamento das bandeiras, né? Parnaíba, Piauí e Brasil. E nós trouxemos algumas representações aqui, como a banda fanfarra da escola municipal Caique, que veio participar, também a banda fanfarra da escola Roland Jacó, que são duas escolas de muita importância no município de Parnaíba, né? São as maiores que nós temos. E também o tiro de guerra de Parnaíba e a banda Simplício Dias. Todas vão fazer uma breve apresentação, uma apresentação simbólica para o dia de hoje, que é um dia muito importante. Lembrando também que nós estamos aqui tomando todas as precauções necessárias em relação à Covid. Estamos todos de máscara, com proteção individual. E não estamos colocando em risco ninguém de que estão aqui. A guerra só nos causa dor. E não estamos colocando todas as precauções necessárias em relação à Covid. Parnaíba, a grandeza é tão grande, tão grande, tão grande. Nós somos muito pequenos. Nós somos, eu sou, diante a grandeza da vida. E esta é a verdade. A inveja e a mágoa corrompem os corações. No ano passado, sua excelência, o presidente da República, Jair Messias e Bolsonaro, reconheceram a grandeza da história e o apoio que ele está dando à nossa cidade, passou no dia do aniversário aqui. Jair Messias e Bolsonaro, foi a primeira vez que o presidente da República viveu o dia todo com enorme população esquerda. E nós, filhos da Paz da Ipa, pequenos diante da grandeza dessa história e dessa gente, nós somos a melhor gente do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.